Vamos à resolução? Repare que é uma questão sobre geometria, geometria plana, tá legal? O enunciado fala assim, determine o valor de x nos casos. Aí letra A, olha só, repare que eu tenho esse ângulo agudo aqui, tá vendo? Aí ele fala que esse ângulo agudo vale 50 graus, sendo que ele está dividido em duas partes. Uma parte é 30 graus e a outra parte é x, e ele quer saber o valor de x, tá legal? Então qual é a ideia? A soma dessas duas partes tem que dar 50 graus. Então isso vai ficar 30 mais x é igual a 50. Então achando o valor de x, 30 positivo desse lado, vem para cá como negativo. 50 menos 30 vai dar 20, logo o ângulo x vale 20 graus, tá legal? Então essa parte aqui vale 20 graus, beleza? Letra B, olha só, repare aqui que eu tenho duas perpendiculares, né? Uma perpendicular aqui na vertical e outra perpendicular na horizontal, beleza? O ângulo formado por essas perpendiculares é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, beleza? Então a soma desses dois ângulos aqui, do 30 mais o x tem que valer 90 graus, beleza? Então a gente iguala, pega 30 graus mais x é igual a 90. Achando o valor de x, 30 positivo desse lado, passo para o outro lado como negativo. Então fica 90 menos 30 que vai dar 60. Então esse ângulo x aqui vale 60 graus, beleza? Na letra C, olha só, repare que eu tenho um ângulo raso aqui, ó. É um ângulo de meia volta. Então esse ângulo raso aqui, ele vale 180 graus, porque ele é metade do ângulo completo de 360 graus, tá legal? Então esse ângulo aqui vale 180 graus. Então a soma desses dois ângulos tem que dar 180. Então a gente vai pegar esse ângulo aqui, ó, que é o 2x, vai adicionar a esse ângulo aqui, que é o 4x mais 30. Então a soma desses dois ângulos é igual a 180, beleza? Resolvendo, só vai ficar 2x mais 4x, 6x. 30 positivo desse lado, passo para cá como negativo. Então vai ficar 180 menos 30, 180 menos 30 vai dar 150. 6 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica 150 dividido para 6. 150 dividido para 6 dá 25. Então o valor do x vale 25 graus, tá legal? Agora na letra D, olha só, a mesma ideia. Esse ângulo todo aqui, ó, tem que dar 180. Então a soma dessas três partes tem que ser 180 graus, tá legal? Então a gente vai adicionar 30 graus mais 90, porque isso aqui é um ângulo, representação de um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, tá legal? Então vai ficar 35 mais 90 mais o ângulo x. Aí a soma desses três vale 180. 35 mais 90 dá 125, beleza? Então fica 125 mais x que é igual a 180. Se é 125 positivo desse lado, eu passo para cá como negativo. Então fica 180 menos 125. 180 menos 125 vai dar 55. Então o ângulo x vale 55 graus, tá legal? Na letra E, olha só, repara que eu tenho aqui um ângulo reto, né? Esse ângulo reto, ele vale 90 graus, beleza? Porque o ângulo formado por essa reta na horizontal com essa reta aqui na vertical, né? São retas perpendiculares. Então esse ângulo aqui, olha, tem que valer 90 graus, beleza? Então a soma desses dois tem que ser igual a 90. Então a gente vai pegar 4x menos 25 e vai somar a x e vai igualar isso a 90 graus. Então tá aqui, olha, 4x menos 25 mais x que é igual a 90, beleza? Somando x, olha, 4x mais x, isso dá 5x. 25 negativo desse lado, passa para o outro lado como positivo. Então 90 mais 25 dá 115. 5 tá multiplicando, vem para cá dividindo. 115 dividido para 5 dá 23. Então o valor de x vale 23, tá legal? Deixa eu falar outra coisa com vocês. Assinante do canal vai receber uma apostila, tá legal? Se for um assinante máximo, vai receber uma apostila comentada, beleza? Com resoluções, resoluções comentadas. Essa apostila foi voltada para concurso de sargento, tá? Sargento da ESA e sargento da Aeronáutica. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.